Natal Natal Natal, quarenta e cinco é Rogério por Natal Desde quando me lembro, aprendi a te amar Andar nas tuas ruas, no teu mar mergulhar Passeando em tuas dunas, ganho asas, quero voar Natal Natal, você não tem igual Natal Natal, quarenta e cinco é Rogério por Natal Natal Natal, você não tem igual Natal Natal, quarenta e cinco é Rogério por Natal Natal Natal, você não tem igual Natal Natal, quarenta e cinco é Rogério por Natal Tchau